Em frente do meu portão, te esperei, te esperei, não veio Agora vou te mostrar que não sou mulher, não sou mulher de esperar Eu sou linda, absoluta, eu sou Stephanie No meu classmate, eu vou sair, vou dançar, me divertir Não vou ficar mais te esperando, pois agora eu sou demais E ao chegar na festa, vejo você dançando, beijando outra mulher Será que você pensa que vou chorar, me desesperar por um bobe, velho romance Eu sou linda, absoluta, eu sou Stephanie No meu crosswalk, eu vou sair, vou dançar, me divertir Não vou ficar mais te esperando, pois agora eu sou demais Ah, ah, eu esperei demais Ah, não vou ficar aqui Ah, ah, não posso mais ficar Ah, 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 ah Ah, 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 ah E me tu deu, meio importão, te esperei, te esperei, te esperei, não veio Agora vou te mostrar que não sou mulher, não sou mulher de esperar Eu sou linda, absoluta, eu sou Estefane Meu danço, eu vou sair, vou dançar, me divertir Não vou ficar mais te esperando, pois agora eu sou Meu danço, eu vou sair, vou dançar, me divertir Não vou ficar mais te esperando, pois agora eu sou Agora eu sou Demais Vou ficar mais te esperando, pois agora eu sou